Estamos no 19º Forrofogo aqui na Paraíba Estamos com o pessoal da banda Encantos Estamos com o pessoal que eu já conheço Olha pra aí, fica toda empolgada Esse pessoal que eu já conheço, essa turma do qual eu conheço o trabalho deles também De Carlinho, ela não, ela não posso falar muito não porque eu não conheço É Jordana, é Jordânia né Jordana Ele não, ele já conhece, ela também e a outra cantora eu conhecia Essa não, então agora eu vou começar por ela Diz que primeiras damas né, vamos começar por ela Boa noite, nós é um prazer ter você no nosso site da Equipe Maluca Eu acho que é a primeira vez que a gente está entrevistando você Eles não, a gente pode falar, eles não, mas você eu acho que é a primeira vez Eu soube também que você já tinha sido vocalista da Encantos E retornou, eu gostaria que você falasse como é que está se sentindo agora De volta à casa, não é isso? Bom, eu estou muito feliz Quero agradecer aí o carinho de vocês, né, aqui da Equipe Maluca Pra mim é um prazer imenso voltar aqui ao Forrofogo Esse evento que é maravilhoso, que sempre nos acolhe tão bem Nossos fãs aqui, a gente só tem que agradecer Voltei agora né, vai fazer uns 5 meses por aí Voltei à minha casinha, estou muito feliz juntamente com os meus parceiros É, diz que quando a gente tem competência, a gente nunca fica fora Sempre tem oportunidade, não é isso? É verdade, é verdade Eu não tenho muita competência não, né? Essa turma aqui não presta não É, Carlinho, como é que você está hoje com novas composições, novo trabalho Então, seja bem-vindo mais uma vez aqui É uma maravilha estar com você aqui Mais um ano também, a banda Encantos fica muito feliz de estar de volta ao Forrofogo É, as composições continuam, né? É, componho pra outras bandas, componho também pra banda Encantos É, a gente está em estúdio, está fazendo aí o novo EP da banda Encantos 5 canções, vai lançar Será, eu acho que será, serão lançadas as nossas novas canções Depois, depois do São João É, mas temos também uma música nova aqui Interpretada pelo James Souza A música Atende o Telefone, que está tocando bastante Já temos muitos downloads também E a gente fica muito feliz por esse carinho da galera E hoje a banda Encantos voltou, né? Pedras de Fogo pra continuar apaixonando E a gente também, né? Você vem aqui faz um ano que eu esteve aqui E estamos de volta Eu queria que você falasse também um pouquinho hoje Daquela música Sem Compromisso Agora eu quero saber quem é que está sem compromisso aqui, de vocês Então, né? Eu tenho alguém, porque você está votando ele pra ele, está sem compromisso Não, mas você também faz parte, né? Então, Carlinho, por que sem compromisso? Sem compromisso, bom, eu fiz essa música porque Às vezes, quando... Eu apenas reproduzo o que acontece, né? Com as pessoas Eu não estou botando você no imprensado, não, viu? Não, não, que é isso Eu apenas reproduzo o que acontece Às vezes, chega um cara pra mim Carlinhos, eu estou sofrendo Carlinhos, hoje eu estou sem compromisso Hoje eu vou pra uma festa Hoje eu vou curtir bastante Entendeu? Carlinhos, eu dei um fora naquela mulher Eu disse assim com ela Ela olhou pra minha cara E eu voltei pra descer nela Então, todas essas palavras Todas essas histórias que a gente escuta no dia a dia Novelas, filmes Séries Todas essas livros, né? Tudo isso vira inspiração Pra que a gente faça uma composição boa Uma composição que reproduza aí O que a galera sente e o que faz, né? Qual é a música de Encantos hoje Que não pode ficar fora do repertório? Nem um evento, nem um jogo Porque tudo tem que ter Cara, todas as músicas da Encantos São muito bem executadas Tem muito bem quistas Pelos nossos fãs Mas é a música Estrela É... O Crossão Estar Só e Te Esperarei Força que Plantei Lua É... Estrela também Várias canções Que marcaram sucesso aí Nesse decorrer dos anos aí E a gente fica muito feliz De estar lançando Música nova aqui hoje No Forró Fogo Décimo nono Mais uma vez Banda Encantos aqui No decorrer de sequências aí A gente fica muito feliz De estar aí O pessoal está esperando a Banda Encantos aí Com certeza Com muito carinho Você Como você Qual é a composição A música que você hoje Acha essencial Que você... Pronto No começo da tua carreira Nem cante Eita No começo da carreira Vamos lá Tem... Te dei uma chance Né James Que foi uma música Que emplacou bastante Tocou muito nas rádios Toda... Todos os nossos fãs Os nossos fãs conhecem Então tem... Te dei uma chance Tem... Nada se compara a ti Eu e James também Eu conheço Isso Nada se compara a ti Tem agora a música também Que lançamos de trabalho Nunca te traí Que está tocando também bastante Em todas as rádios E várias outras Músicas lindas e maravilhosas Fiquem essa composição Sintonizados Eu sou fã daquela música Eu não sei porquê Mas aquela música Mexe muito comigo É ela e... Olha a outra Essa turma aí É só Meu coração está só Tá vendo? Fica todo mundo rindo de mim Mas não está só não Viu? Então... É da galera de Natal Cabeção Ranieri E... Como é o nome dele? Hilton Sanfoneiro O meu nome dele é? Zé Zé Hilton Zé Hilton Sanfoneiro São esses três compositores Essa canção Foi um presente pra gente, né? E meu coração está só É minha Não... Ó... Agora A gente está falando Sem compromisso Ali não tem ninguém Sem compromisso não Está todo mundo ferrado ali Inclusive cada um Vai se agregando Cadê? Bota a aliança no bolso Vamos gastar dinheiro Cadê? Está ali Está não Está no bolso não Então essa turma aqui Ó... Carlinho Eu quero agradecer Pelo carinho de vocês Por nos receber A você também É... Pelo sucesso De Bandicantes Do qual eu sou fã Eu sou radialista também Gosto muito de Encanto Gosto do trabalho de vocês Vejo que a música de vocês hoje É... Conquista o público Pela maneira de... De ser tocada De... De... Se expressar E isso conquista as pessoas Eu acho que eu entrei nesse embalo E estou aqui Fã da banda Fã de vocês Fã das músicas É verdade São músicas que ficam pra sempre Independente do... Do tempo É... É... Eu vou ficar sempre eternizado No coração dos fãs E a gente fica muito feliz De levar canções desse... Desse tipo E a gente daqui a 10, 20 anos Aí o pessoal vai lembrar Música da Bandicantes Daquele tempo lá Com certeza Olha Esses vídeos vão se ficar sempre guardados Né? Porque a gente sai Foi uma coisa que vai estar no Youtube E não sai mais Fica lá Todos eles vão ficar lá Pro resto da vida Então Isso pra mim também É um prazer imenso Né? Ter vocês Chegar aqui E poder fazer entrevista com vocês Quando a gente é fã Aí você se sente mais Sei lá Você fica mais Orgulhosa ainda Do que você já é Entendeu? E tá com vocês Então Eu quero A Bandicantes É de João Pessoa Isso Né? É Aproveitar aqui Aproveitar o espaço aqui Seu programa Agradecer toda a equipe maluca Toda a galera aqui Que faz Aí Que tá sempre dando Nos dando esse apoio maravilhoso Já que você falou O canal no Youtube Eu vou também divulgar aqui Meu canal Carlinhos Caissara Tá no Youtube também A galera que segue esse canal Equipe Maluca Aproveita Entra lá no canal Do Carlinhos Caissara E se inscreve também Pra ficar por dentro Dos vídeos novos Tá bom? Então é isso Então você também tem canal ou não? Não Tem o meu Instagram James Encanto Segue lá O canal que eu tenho lá em casa É TV Só é o que eu tenho mesmo Entendeu? Entendeu? Que é da TV Então Carlinhos Sucesso Sucesso pra vocês Tudo de bom E sucesso pra você Na banda aí Voltando E cada dia a banda de vocês cresce Só canalizando o canal Rolou Rolou Aleluia Valeu Obrigada E aí E aí E aí